E hoje, Lages comemora 257 anos de fundação, hein? Uma programação muito especial já está organizada, mas infelizmente precisa ser cancelada por conta do estado de saúde do vereador Bruno Hartmann. Vamos entender melhor o que aconteceu. Ele certamente foi empurrar um pouquinho para frente. A Karina Copp vai trazer os detalhes agora. Que pena, né, Karina? Mas já está tudo pronto. Isso, Polito. A gente tinha, inclusive, uma programação especial para o dia de hoje, né? Com o corte do bolo aí, com os parabéns para o município. Mas ontem à noite, a Prefeitura de Lages, então, tomou essa decisão. Decisão difícil, mas que a Prefeitura achou mais prudente neste momento, né? A Prefeitura, então, decidiu cancelar a programação desta semana. Isso por conta do estado de saúde do vereador Bruno Hartmann. O vereador Bruno Hartmann está na UTI do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Na semana passada, ele teve um AVC e agora ele está em estado gravíssimo. E ele tem 45 anos, é do Podemos, está no segundo mandato. E por conta dessa gravidade do estado de saúde do vereador, a Prefeitura emitiu uma nota, um comunicado, então, informando o seguinte. Como forma de mostrar nosso respeito pelo período difícil pelo qual a família do vereador Bruno está passando, a Prefeitura de Lages, por meio do prefeito Antônio Seron, optou por cancelar as festividades programadas para comemorar o aniversário de Lages. O que inclui o evento de aniversário, agendado para hoje, que iria acontecer no Calçadão, e a inauguração da Praça Sensorial, marcada para acontecer na sexta-feira. Então, hoje, a programação de aniversário do município de Lages está cancelada, ao longo da semana também, e a gente teria uma programação especial para o final de semana. Com relação a essa programação do final de semana, a Prefeitura de Lages informou que, a princípio, está mantido. Mas, enfim, eles vão ir acompanhando a situação ao longo da semana e também informando os moradores, né, com relação a isso, se as festividades vão ser mantidas ou vão ser reagendadas. E, claro, a gente também continuará acompanhando o Polito e qualquer nova informação a gente também repassa para o pessoal aqui no BG. Com certeza. Obrigado, Carina Copp, com informações ao vivo, direto, da redação integrada. Um abraço bem apertado a toda a Serra Catarinense, especialmente hoje à cidade de Lages, que nos garante uma audiência muito bacana. Também nos acolhe, né, sempre, como a equipe da NDTV está por lá. A gente é sempre recebido, sem exceção, com muito carinho. Uma cidade de gente trabalhadora, com paisagens exuberantes, né, com uma incrível potência turística. E não só isso, serviços cada dia melhores, com acolhimento do turista cada vez melhor e de uma população que quer e faz o bem da região e de Santa Catarina. Sem dúvida, um grande exemplo a ser compartilhado.